Fala galera do YouTube! Segunda-feira de Carnaval e o nosso canal não para por causa disso. Hoje nós iremos tirar a dúvida sobre o duplo toque ou a questão do toque apoiado. Bacana? Roda a vinheta! Bem galera, é isso aí. Eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho nenhum vídeo gravado sobre essa situação de duplo toque. O duplo toque que eu falo é, por exemplo, eu e mais um atleta, nós dois fomos na bola ao mesmo tempo e houve um contato meu e dele nessa mesma situação e ao mesmo tempo. O que que acontece? Veja bem. Dá uma olhada nas duas imagens aí agora. Tá vendo? Então vocês estão percebendo que são dois atletas na mesma posição tentando receber um saque ou uma cortada. Ok? Então veja bem. Se for na primeira bola, o que que acontece? Não é falta, tá? Por quê? Porque conta o meu toque e o dele. Então é um, dois e aí a pessoa que for pegar a bola que subir tem que passar para o outro lado da quadra. Se no caso for uma segunda bola, então conta, todos os dois toques contam. Então é um, então se for segunda bola é dois, três e aí a bola tem que passar para o outro lado. E ninguém mais pode pegar. Se pegar é encontrado como quatro toques. Aí sim, vai ser caracterizado uma falta e o ar do apita. Tá certo? Então, fechamos essa situação aí e agora vamos falar do toque apoiado. Nenhum atleta pode apoiar sendo o seu companheiro de equipe, algum objeto que esteja na quadra ou até mesmo um alambrado. Ele não pode se apoiar em algum objeto para pegar a bola, senão é falo. Ele pode sim bater na bola primeiro, aí depois ele apoiar. Ou ele saltar o objeto, ou bater, enfim. Vocês veem muito isso no jogo. Mas ele não pode subir e nem apoiar no corpo de ninguém, que aí é marcado como toque apoiado. Olha, eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. E eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse um like no vídeo e compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. Se você quer aprender um pouco mais sobre voleibol, dá uma clicada nesse ícone aqui que você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os sistemas de jogos, sistemas de defesa. É um e-book que eu preparei e você pode ter acesso neste e-book falando um pouco mais sobre a questão da defesa e sobre voleibol para iniciantes de um modo geral. Beleza? Beleza? A CIDADE NO BRASIL